Pau na máquina Tem um vídeo no YouTube falando que você é hack Next hack, vamos analisar Next hack, o famoso Next hack Pasta estranha em sua área de trabalho É uma pasta estranha Olha a musiquinha Fala galera Aqui é o Cadáver falando Fala galera, aqui é o Cadáver falando Eu sou um tiozão Não, não, nada Tiozão não, eu sou um cara mais velho Vamos analisar a gameplay do Night Velho é o seguinte, eu sou jogador casual Então eu faço live quase que todos os dias Lá na O canal lá E sozinho, mata todo mundo Na faca, faz coração Mostra a carinha dele lá Mostra a carinha dele Olha essa criança mostrando a carinha dele Coração Entendeu? É o Nine, Nine E aí tem uns fãs lá Que dizem a Nine Na Facebook Eu te amo, joga demais Nine, Nine Nine, manda salve Eu te amo Nine Nine, Nine, Nine Eu quero ser o Nine Eu quero ser o Nine E aí tem um monte de Nine falsos lá E todo mundo gosta A musiquinha, repara na musiquinha A musiquinha de fundo De comédia lá O cara ama O cara tem um Cadê de 7.69 Já ganhou três campeonatos aí Mas os campeonatos que ele ganha é tudo dentro de casa Não é presencial não É tudo na casa dele No PC É tudo dentro de casa Nenhuma do PC dele Nenhuma do PC dele É tudo dentro de casa Tudo dentro de casa Nenhuma do PC dele Nenhuma do PC dos outros Tudo dentro de casa Cara, meu cabelo nessa época era bonito Olha, que vitória espetacular Três mapas a zero Em cima da gente É um campeonato que ele ganha é tudo dentro de casa Não é presencial não É tudo na casa dele No PC dele Entendeu? Eu acredito que se ele jogasse num campeonato presencial Ele tirava algumas dúvidas que a galera tem sobre ele aí Mas a gente vai mostrar uns trechos aqui dele jogando E um negócio que a gente pegou na live dele lá Um negócio que assim é bem complicado Vocês vão ver aí Assiste o vídeo até o final Pra vocês derem uma olhada na live dele O que tem na tela do PC dele Complicado Complicado Deixa eu ver o que tem na tela do meu PC Deixa eu ver Deixa eu abrir o vídeo aqui Agora vocês vão ver o vídeo aqui Ele tem uma Olha, o cara tem uma Ele tem uma pasta com o meu nome Vamos ver as provas dele, vai Abre a pasta Agora vocês vão ver o vídeo aqui Abre a pasta Abre a pasta Pasta Nenext Vamos ver a prova do Sherlock Domes Sherlock Holmes Analisando Nenext A musiquinha de fundo A flautinha Essa parte aqui tem um quadriciclo vindo Com dois indivíduos aqui Batman e Robin em cima aqui Batman e Robin em cima aqui Batman e Robin E aí E aí os caras estão vindo aqui Sossegado Alegre Alegre da vida E de repente bate com Nanane 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 Muitos anos Muitos anos de treinamento Nossa senhora Até gosto de ver Volta de novo o trekking do papai Ai A gente bate com Nanane 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 Matador Nossa senhora Olha a mira desse rapaz Como é Misericórdia Misericórdia Agora com o zoom Com o zoom Olha com o zoom Pra você ver o estilo dele A arma dele não pina não Não pina A arma dele não pina É reto É incrível Olha tem essa cena aqui É rápida Que até ruim de entender E depois tem uma câmera lenta Pra vocês dão uma olhadinha Com calma Olha o que ele consegue fazer Ele Estunou E partiu pra cima Olha como esse cara consegue Olha como ele consegue girar Olha como ele consegue girar É muito rápido Ele girando O musical memory dele É muito insano Não é possível o cara fazer isso sem hack Tem que ter hack O cara tem que ser cheater Pra fazer isso Não pode um ser humano normal Fazer isso Como é que o shroud vira tão rápido Não tem como Tem que ser hack Eu Eu treinando Trinta horas por dia Eu não consigo fazer isso Olha lá Eu tentei treinar Mas olha meu cabelo Já caiu Meu cabelo caiu De tanto treinar Olha lá Aí em vez de treinar agora Meu cabelo cai E eu fico fazendo vídeo Que os outros são hack Porra Aí não dá mano Essa arma aqui E a mira dele já cai Em cima do outro Eu acho que É até ruim de entender A rapidez Não é ruim de entender A rapidez Ele derrubou esse cara aqui Acho que tem um chão ali Ele derrubou esse cara aqui Acho que tem um chão ali O pior que analisando lentamente Eu viro rapidão mesmo É tipo questão de segundos Olha isso Ele derrubou esse cara aqui Acho que tem um chão ali É incrível É incrível isso aí Incrível Olha essa cena aqui Olha a arma que ele tá usando Uma MP7 Olha a distância Que esse helicóptero tá dele E olha o tiro Que esse rapaz consegue acertar Nesse helicóptero Olha só Ele derrubou o cara Aquela distância ali Isso é incrível Isso é incrível Olha lá Ainda tem outro pateta Do lado dele Se eu não me engano Essa MP7 aqui Isso é Olha lá Só o bracinho Ombro dele Quem que é? É o cúmplice Do cara aqui? O que que é? Isso é incrível Isso é incrível Se eu não me engano Essa MP7 aqui Ela tá com recolho alto Não tá? Com recolho alto Olha é o conselheiro É dois caras É o cara que fala E o cara que pede ajuda A MP7 tem recolho alto Né conselheiro? Tem recolho alto Recolho alto Olha como tá Essa cúmplice Ela tá com recolho alto Não tá? Com recolho alto Olha como Recolho alto Ele consultou o conselheiro dele Do lado dele O recolho tá alto Conselheiro Eu te pago mil reais por mês Pra você ficar aqui do meu lado Pra analisar o Ninex Como é que se Tá alto Recolha tá alto Tá alto Tá essa MP7 Olha a distância desse helicóptero Agora Com zoom Pra vocês dar uma olhadinha Melhor Com zoom Com zoom Com zoom É véi Isso é incrível Sabe que ele ficou surpreso Ele parece até minha avó Minha avó quando tava viva Esse cabelo dele Parece minha avó Repete Minha avó Isso é incrível Ainda sabe que ele ficou surpreso Ele parece até minha avó Minha avó quando tava viva Esse cabelo dele Parece minha avó Mas Vamos botar o vídeo aqui E aí Agora vocês vão ver aqui Vocês vão ver aqui Essa aqui é a tela do meu PC Do meu PC Que eu tirei um trecho Da live dele Vocês vão ver tudo com calma lá Vamos lá Vamos lá Agora vocês estão vendo aqui A tela do meu PC E aqui é da live dele O canal dele O site Oficial dele O Facebook lá Oficial dele Inest Tal Calma Uma pausa aqui pra respirar Porque Essa Foi intenso aqui Esse filme Pera aí Deixa eu botar o teclado aqui No meu outro PC Aqui É Tá vendo todas as As lives dele lá E tudo A musiquinha A musiquinha Musiquinha de circo O cara aqui É amado demais No Facebook É amado Eu sou muito amado Eu já arrumei inimigo Por causa desse cara aqui Que eu foi Perdi os colegas Olha aqui A live dele lá Voltou Voltou Meu Deus Os caras amam esse homem aí Então quer dizer É Negócio Complicado Essa live agora aqui é dele E vamos Assistir o vídeo até o final Pra vocês verem aqui Na tela do PC dele O que é que tem lá na tela O que é que tem na tela Deixa eu rolar o vídeo aí Aqui ele tá no multiplayer É multiplayer né Multiplayer Só que ele vai pra live Lá no Facebook Vamos adiantar o lado Cara eu tô jogando controlão Vai no arzolio Cara eu destruí amizades O cara foi falar pro amigo dele Ô O Nine é cheater O amigo dele Ele não O Nine joga bem Legite Não tem cheater O cara joga anos Tá ligado Jogou vários mundiais Pá Alemanha Ucrânia Polônia Não Mas ele é cheater Olha ali Eu vou fazer um vídeo aqui De oito minutos Falando groselha Que ele é cheater Aí o amigo dele Não Para Vou te bloquear do zap Ele joga bem A gente vai se fudir A gente conhece há anos aí Você falando que o cara é cheater Sem provas Destruí amizades mesmo Aí só sobrou ele E o conselheiro dele Que ele paga mil reais Para falar groselha Do lado dele ali Só os dois Os dois contra mim O resto das amizades Do careca safado aqui Foi pro saco Obrigado amigo dele Que acha que eu sou legite Todos juntos Me manda zap Lá que eu te respondo 59 O tempo é 50 minutos né 58 59 e 20 O trecho lá da live dele Ó Quem quiser ver Esse trecho na live Dele Tá disponível ainda Tá disponível Tá disponível Deixa eu aumentar um pouquinho Ele parou na voz A vozinha do mago Ele é um mago A vozinha do mago Ele é mago Ele joga E joga Joga e joga El mago Ninex Cabelo de vovó Juega En juega Let's go Essa musiquinha é muito bom mano E agora ele vai dar um vacilo Ele vai mostrar a tela do PC dele Vacilei Porra Mostrei a tela do meu PC De vacilo Tela Para de trabalho dele Mostra logo tiozão Porra O cabelo deles Ele parece a minha avó Mesmo Ele parece a minha avó Mesmo O cabelo deles Botar sua saia Uma manta nele Vou chamar ele de vó Agora Olha aí galera Olha aí Olha aí Pegou 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 Trabalho do Nine Do Nine Nino 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 Pegou Ele mostrou alguma coisa Que ele não queria mostrar Mostrou Jesus amado Jesus Deixa eu botar lupa aqui Para a gente dar uma olhadinha de pertinho Com calma Os fãs podem estar cegos Vamos ver de pertinho Olha lá Olha lá Atualizado Chego Chamou 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 o Sherlock Holmes O cara botou a lupa Vai bota a lupa Bota a lupa aqui Para a gente dar uma olhadinha de pertinho Com calma Os fãs podem estar cegos Vamos ver de pertinho Olha lá Olha lá Atualizado já 2020 2020 Atualizado 2020 Esse é 2020 Esse é do bom 50 reais por mês 2020 2020 2020 Ninguém usa mais Skype Mas usa Atualizado Atualizado É Que ele falou que Olha lá Olha a mãozinha Minha mão na cabeça Que vazou Olha lá Caralho Parece real mesmo 2020 Mas vocês viram né Vocês viram aqui Como é o esquema aí Ah Vocês tiram suas conclusões aí Tira Pode tirar Quem gostou Quem não gostou O meu canal lá Meu canal Se quiser dar uma força Dá uma força pra ele Rapaziada O canal dele é Careca safado 123 Vou até dar o like No vídeo dele Let's go É a famosa pasta É a famosa pasta Que ele tá falando Essa aqui né Let's go Tu fez oito minutos de vídeo Porra Porra É por isso que é muito bom O Naga é um gênio Ele falou pra fazer isso Só que eu não tinha percebido Qual um gênio ele é O cara fez um vídeo De oito minutos Peguei o trouxa Cadê o guiazo Tirar foto do careca safado Vai Mais uma aqui Capturei o Pokémon Vai Vai Tiozão Careca safado Invejoso Invejoso Capturei o Pokémon Agora quando você entra aqui Na pasta do Pokémon Vai ter o Rambo E vai ter o careca safado Invejoso A carinha dele Peguei o Nini Peguei o Nini Fiquei três horas e meia Com o meu conselheiro Que eu pago mil reais por mês Peguei ele Trouxa Vai pagar tudo No tribunal do STF Vou processar ele Comentários Vamos ver os comentários Poxa o cara se dedica Pra Anos e anos Pra quando ele tiver Vira em alta N Acusando de hack Pra quem não entendeu O motivo daquele arquivo É o seguinte Provavelmente o Nesk Colocou aquilo Pra enganar o pessoal Ele é um stream gigante Você acha mesmo Que se eu fosse cheat Ele iria deixar na área de trabalho É Tem um ponto bom Tem um ponto bom Se eu fosse cheat Pelo menos eu Eu esconderia né Véi Então é um bom ponto Isso é um bom ponto Yuri Caiu nos beijos do internet 9 camisa 10 completas Paga pra ver Insabuado Europeu rasgante De SMG Insabuado Europeu rasgante De SMG Insabuado Europeu rasgante De SMG Insabuado Insabuado Europeu rasgante